Oh não... Ele é macabro, eu sabia! Oh, meu Deus! Joguinhos de terror com o Darko Estamos aqui para jogar Pinkie Pie's Cupcake Party Este parece ser um jogo amigável, um jogo para crianças Mas não se deixem enganar, este é um daqueles jogos assustadores, sombrios Que merece o vosso like já neste começo Olá, está tudo bem? Fui convidado para esta festa de anos Posso entrar? Vocês parecem muito sorridentes, não é? Está tudo muito feliz para o meu gosto, pessoal Eu sei que vai dar bosta aqui neste jogo Posso entrar à vontade, é isso? Esta é a que me assusta mais, pessoal É esta aqui, é Pinkie Pie's, olha, olha Ah, tenho que falar... Ai, 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 ai! O que é que se passou? O que é que se está a passar, pessoal? Já começou o terror, começou agora o terror Calma, eu tenho lanterna... Ui! Estou na masmorra! Ai, meu Deus do céu! Jogo de enigmas? Estou preso aqui na masmorra, pessoal, e agora? Alguém está a chorar no meu ouvido, meu Deus, é muito alto Eu nem consigo usar a faca nem a pedra Ah, posso agarrar objetos Ah, com certeza que tem alguma coisa escondida Então, para cá Sai daqui Isso Oh, 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 oh Ah, calma, o armário desvia... Uh, encontrei! Ventilação! Calma, posso me baixar? Nice! Encontrei a passar... Ah! Ah! Fugiu! Que é isto? Pony fantasma? Meu Deus do céu, que macabro! Começou agora o terror, pessoal Temos rubsados O que é que está a chorar? Está cada vez mais perto o choro Toma, aqui, abre aqui Isso Olha, a porta abriu ou não? Está fechado Ih, com certeza que temos mais coisas escondidas aqui, pessoal Dá para desviar os barris ou não? Oh, não Está cada vez mais perto o choro Está muito alto Olha, uma chave! Abaixa aqui Já pega a chave Isso Já abre a porta Nice! Meu Deus do céu Tem muitos enigmas aqui dentro, pessoal Ok, abrimos esta porta Ai, isto é sala atrás de sala Ah, não, eu entrei por aqui Ah, entendi Eu agora abri a porta por fora Entendi Ok, o que é que tem aqui nesta sala? Temos que investigar Muito bem, pessoal Já fiquem por aí Posso saltar para cá? Nem dá Oh, aqui, aqui, aqui Aqui tem, aqui tem Viram? Olha aí Mais uma ventilação Borboletas Ok, acabei de achar uma alavanca Eu acho Deve ser para aquela porta lá Já sei A alavanca deve ser para cá Já estou perdido Já estou perdido Acho que é para cá, né? Outra porta aqui Oh, tem mais uma passagem Este choco está cheio de mistérios Nice! Mais uma chave Rubsados Eu não sei o que é que isto faz Mas a chave abre portas E com certeza que há alavanca Dá para abrir outras portas também Ok, oh Tem mais rubsados aqui Já lhe pega tudo Ok Aqui o intuito é achar assim Uh! É ali que eu tenho que enfiar a alavanca Tem uma pony presa Entendi! Eu tenho que soltar os ponys todos Será? Oh, não Estou completamente perdido Ok, outra sala secreta Calma Calma Com certeza eu tenho que dar a volta É aqui, é aqui Com certeza que tem uma passagem aqui Quando tem muitas caixas e barris fáceis de desviar É porque tem coisa aqui Sai lá, desvia só, desvia só Isso! Eu sabia Eu sabia Ah, esta está fechada pelo outro lado Entendi Tem caixas do outro... Não, não, calma Eu estou a conseguir empurrar Eu estou a conseguir empurrar Mas ela tem um obstáculo ali Estou a conseguir empurrar Ui! Entrei numa sala secreta Posso meter aqui uma alavanca? Não dá Preciso de outra Preciso de outra Preciso de outra aqui Tem outra aqui Eu posso passar aqui em baixo, né? Isso! Ok, aos poucos eu vou descobrir no labirinto Tem outra passagem aqui Mais uma sala Três tomates Eu não sei se deveria apontar este código Isto com certeza é um código, né? Calma A bola era o número oito A bola era o número oito, eu acho Eu vou apontar aqui três maçãs Vai que tem um código qualquer lá na frente Eu já gosto aqui de apontar Bora, tem outra alavanca aqui Tem muitos pôneis a chorar Eu com certeza vou ter que soltá-los Eu sabia! Olha isso! Desta vez tem uma ventilação só que é no chão Bem parecia que eu tinha que ir para o andar de baixo Ai, ai, ai! Desculpa! Ai, meu Deus! Ai, ai! Oh, shit! Shit! Meu Deus! Ai, quase morri Eu fiquei todo cor-de-rosa agora Encontrei o pônei Abre aqui Isso! Soltei um, será? Alô? Ele está a sorrir, ele está a sorrir Ok, este não é dos maus então Os pôneis com o demónio no corpo Prenderam os pôneis bons Pessoal, já entendi Aqui, lhe dá Ok, eu com certeza abri alguma coisa lá em cima, né? Eu ativei uma alavanca lá em... Ali! Aquela porta, aquela porta Eu não posso é deixar que o pônei me volte a tocar, né? Ui, tem raboçados aqui Ah, entendi! Isto é vida! Boa! Ok, é vida, é vida, é vida, é vida Estou a salvo agora Isto chega a um ponto em que é previsível, né? Porque já sabemos que por trás de todas as caixas Tem uma passagem secreta, né? Mais um labirinto, a sério? Uma alavanca? Eu odeio o labirinto e aposto que vai ter perseguição aqui Ai meu Deus, o que é isto, pá? Olha o pônei macabro! Ui, mas tem uma chave aqui Eu com certeza tenho que apanhar a chave e ela vai me perseguir, né? Que já sabia! Olha isso, ai meu Deus do céu! Ai meu cozinho, meu cozinho gostoso, corre! O que vale é que ele corre rápido! Olha lá, olha aqui! Isto é o quê? Isto está para alguma coisa? Ai meu Deus do céu, e agora? Eu estou encurralado! Eu não sei por onde ir! E agora? E agora? E agora? É por aqui ou não? É por onde? Ai estou encurralado! Oh shit! Oh shit! Calma, posso dar dribble? Dribbble! Dribbble! Oh meu Deus do céu! Dribbble do Ronaldinho! É por onde? É por onde? É por aqui, é por aqui, é por aqui! Calma, aqui, 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 aqui! E agora? Ai meu Deus do céu! Não, aqui não é! Calma, calma, eu vou aproveitar e vou saltar! Dribbble! Ela mesmo assim acertou! Meu Deus do céu! Está bem difícil, está bem difícil! É para onde? Oh shit! Calma, 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 calma! Deve ser para cá! Não! Aqui, aqui, aqui! Agora aqui, agora aqui! Isso é para trás, é para trás! Não, 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 não! É aqui! Aqui! Sai! Sai! Ai meu Deus! Salvei-me pessoal! Meu Deus! Ela quase me matou! Eu preciso de repassados urgente! Supostamente eu já peguei uma chave, eu acho! Então essa chave deve ser para uma destas portas! Isso! É para esta! Tem outra pony aqui! Uh oh! Ouvi um grito! É melhor eu fechar a porta, né? É melhor eu fechar esta porta! Ela ainda aparece atrás de mim! Aqui, aqui! Posso te salvar? Posso te salvar, amiguinha? Nice! Já salvei duas! Faltam mais duas, eu acho! Tem outra alavanca aqui! Acho que agora sim é para cá! Isso! É ali! Ó! Isso! Abri aquela porta verde! Já vi! Já vi! Já vi! Essa porta é nova, né? É isso! Vida! Preciso de vida! Rupeçado! Nice! Boa pessoal! Estamos a descobrir os enigmas! Nice! Com certeza que tem aqui alguma coisa! Nada! Ok! Abrimos mais uma porta! Uh! É Pinkie Pie! Esta é uma das principais! Olha uma chave! Capturá-los a todos e ter diversão! Oh não! Ele é macabro! Eu sabia! Oh meu Deus! Sobe a mesa! Oh shit! Sobe a mesa! Ai meu Deus! Eu buguei! Eu buguei a Pinkie Pie! Oh não! Se eu sair daqui ela mata-me, né? Ui 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 ui! Corre! 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 Só fecha a porta! Só fecha a porta! Não! Ela derreteu! Ai 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 ai! Ela derreteu a porta com a faca! Meu Deus do céu! Eu acho que tenho que ser morto mesmo, né? Eu vou me deixar só morrer! Oh! Ok! Vamos ver agora se consigo passar! Sua tare! Ok! Agora se podem ir aqui sem ela! What? Ela bugou lá fora! Então calma! Desta vez ela está lá! A sério que eu não vi isto? Calma! Isto apareceu agora! Eu acho que era obrigatório ela me ter morto sim! Porque isto só apareceu agora! Eu desviei as caixas todas! Lembram-se pessoal! Eu desviei as caixas todas e não tinha isto aqui! Eu abri a porta para ela e agora o que é que eu tenho que fazer? Calma! Eu encontrei uma chave! Então deve ser por uma destas portas! É nesta! É nesta! É nesta! É nesta porta! Já vi! Calma! Mas tem o barril! O barril atrapalha muito ali! Isto barril atrapalha muito! Sai! É para cá! É para cá! Isso! Wow! Nice! What que é isto? Um cofre! Eu sabia que tínhamos que apontar os dígitos pessoal! Eu sabia! Tem um código ali! Eu tenho aqui um 8 e um 3! Deve ser isso! Ela está à minha espera man! Ela está imparável! Ela não me deixa! Oh meu Deus do céu! Estou entalado! Esta porta está... Ai meu Deus! Deixa-me! Deixa-me! Até comi um rupoçado! Até comi um rupoçado! Como é que eu vou meter o código com ela atrás de mim? Já entra! Já entra aqui! Esconda aqui! Esconda aqui! Eu vou tentar já meter o código! Ok! O código que eu acho que é, pelos números que eu tenho aqui, é 6, 9, 4, 3! Eu acho que é isso! Ui! Acertei! Mais uma chave! Será que esta é a chave da saída pessoal? Falta esta! Isso! Eu tinha que soltar este pónei! Olá! Olá minha amiga! Está tudo bem? E se ridente como sempre! Ok! Agora sim é que eu acho que posso sair! Agora vai! Não dá para sair! Oh não! O que é que falta? O que é que falta? Ah! Ela esfaqueou-me outra vez! Eu acho que é lá para baixo né? Tenho que ter aqui uma porta aqui! Oh meu Deus! Encontrei a porta! Nice! É para cá! É para cá! É para cá! Eu tive bastante tempo a procurar desta porta man! É tanta porta que eu já me tinha esquecido dela! Finalmente eu acho que vou conseguir escapar ou não! Uh oh! Não! Ela continua aqui! Ah não! Esta é a última! É a Pinkie Pie! É verdadeira! Uh oh! Falta uma coisa dela aqui! Não me digas que eu me esqueci da alavanca dela! Oh não! Será que eu me esqueci da alavanca dela? Uh oh! Estão aqui! Está aqui! Está aqui! Nice! Olá amiguinhas! Private Exit! Não! Não! Calma! Primeiro preciso de salvá-la! Eu não posso abandoná-la! Ou será que isto é um truque dela? Ou será que esta é a Pinkie Pie má? Calma! Deixem-me ver se tem ali alguma faca! Eu vou arriscar pessoal! Eu não quero abandonar ninguém! É má ela? Oh não! Anda! Vem! Vem! Anda amiga! Anda! Vou te salvar! Vem! Isso! Nice! Eu acabei por me salvar pessoal! Nice! E é isso pessoal! Espero que tenham gostado deste vídeo! Já sabem quanto com o vosso like! Fiquem bem! Até a próxima! Mua!